Fala galera, beleza? Eduardo Brás na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol Hoje eu vou falar pra vocês qual palma da Adidas é melhor Qual vale mais a pena? O modelo 1.0 ou o modelo 2.0? E eu já quero pedir pra vocês curtirem o vídeo Pois toda vez que vocês curtem o vídeo, o YouTube entende que o vídeo é bom Entende que o vídeo é legal, ele vai espalhar esse vídeo pra muitas pessoas Então você vai ajudar muito o canal se você curtir o vídeo E claro pessoal, não esquece de se inscrever no canal, combinado? E aí, você já tá sabendo do sorteio da Roche? Ainda não? Então, olha aqui ó, esse vídeo que eu deixei aqui em cima Lá tem as regras pra participar do sorteio da Roche do mês de setembro Corre lá e não perde essa oportunidade, beleza? Muito bem pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês como estão as duas palmas que eu tenho aqui A 1.0, a 2.0, depois de alguns jogos Vocês vão ver a durabilidade, vou falar sobre o grip Mas antes de tudo isso, roda a vinheta! É isso aí pessoal, esse vídeo é muito pedido Muita gente tem essa dúvida, muita gente me pergunta Eduardo, qual que eu compro? A 1.0 ou a 2.0? Qual que é melhor? Qual não sei o que? Então pessoal, esse vídeo é pra vocês A gente vai tirar aqui todas as dúvidas e falar pra vocês Por que que a Adidas tem modelo 1.0 e tem modelo 2.0 Pra esse comparativo, eu trouxe aqui os meus modelos pessoais Eu tenho aqui um modelo 2.0 da linha 2020 A Predator Demoskin, né? 2020 E eu tenho também o modelo da Predator Hybrid também Porém 2019 Essa aqui tem a palma 1.0 Olha, são duas luvas muito bonitas, não são? Vamos lá, vou falar então pra vocês a minha experiência de uso Tá bom? Eu quero falar que essa luva aqui Eu já usei ela em 5 jogos e 5 treinos Já essa daqui eu usei ela em 2 jogos e 3 treinos Vale dizer também que eu não coloquei essas luvas em gramados ruins Tá bom? Essa daqui ela passou por um gramado sintético seco Não era ruim, mas também não era bom Foi um teste O primeiro jogo que eu fiz com essa luva foi um gramado bem razoável Já essa daqui ela só jogou em gramados bons Foram gramados sintético top lá da RP Goleiros Foi no gramado sintético top lá da Arena Pito E foi no gramado natural na antiga RP Goleiros Então eu vou mostrar pra vocês a palma dos dois modelos Após 5 jogos e após 10 jogos Tá bom? Qual que eu começo primeiro? Vocês querem ver qual o primeiro, hein? Vamos lá Vamos mostrar pra vocês Primeiro como está a palma 2.0 Vai, a 2.0 após 5 jogos e 5 treinos Olha só Vou mostrar pra vocês aqui Que o desgaste dela é bem pequeno O desgaste é mais acentuado nas pontas dos dedos Por causa do corte Porque a ponta dela é com a costura interna Como se fosse um negativo Então fica bem notório As pontas dos dedos É uma coisa bem normal ela ter aqui esse desgaste Vou mostrar a outra palma também Olha só Também a palma está muito boa Muito boa mesmo Fica apenas a... A ponta dos dedos é que está meio zoadinha mesmo Tá? Por causa do corte negativo Agora vamos para o modelo 1.0 Com metade dos jogos Tá bom? Metade 5 jogos Palma direita Olha só Já está bem mais danificada pessoal Com metade do uso, tá? Metade do uso Tanto os dedos, né? A ponta dos dedos Como A palma mesmo, né? Olha só Vamos ver a outra palma Olha só Esse dedo aqui está bem Danificado O dorso das duas Assim está inteiro, né? O dorso é muito bom Excelente Mas como você pode ver Essa luva tem apenas 5 jogos E ela já está bastante danificada Aí muitos vão falar assim Ah, é porque você não tem técnica Porque você não sabe cair Mas a questão é Como que a 2.0 Com o mesmo goleiro Com a mesma técnica Está com uma durabilidade muito superior Aí a questão não é o goleiro É realmente o material da luva Uma coisa que já me falaram do modelo 1.0 É que mesmo ela toda estragada Não assim Estragada mesmo Ela pode estar totalmente danificada Mesmo com bastante uso Bastante arranhada Ela não perde o grip Isso foi o que me falaram Uma pessoa que já usou esse modelo Por muito tempo Agora conforme eu for usando Aí eu posso confirmar isso pra vocês Bom, vocês já viram que o modelo 2.0 Tem uma durabilidade muito superior O látex, né? Muito superior mesmo Agora eu quero falar pra vocês de grip A minha experiência até o momento Com essa luva que tem 10 jogos E aquela que tem 5 Não vejo diferença alguma no grip Pra mim as duas luvas tem um grip muito próximo Muito top Gripe sensacional E eu não vejo motivo Pra uma pessoa comprar o modelo 1.0 Eu não vejo Eu não sei se o 2.0 daqui a alguns jogos Ele vai perder o grip E aquela lá não perde o grip nunca Não sei Mas até o momento Eu não vejo motivo Pra você pagar mais caro Comprando o modelo 1.0 Sendo que ela vai estragar Com mais facilidade Então se você quer ter uma luva Com a palma novinha O tempo todo É melhor você pegar a 2.0 Ah, você quer ver o review Dessas duas luvas? Eu vou deixar um card aqui em cima O review da Predator Demon Skin E também o review da Predator 2019 1.0 Tá bom? Os dois cards Estão aí em cima Pra vocês assistirem Depois desse vídeo Beleza? E aí, gostou desse vídeo? Foi útil pra vocês? Deixa aquele like Porque ajuda muito o nosso canal E não esquece de se inscrever Tá bom? Aproveitar aquele sorteio da Roche Que vai acontecer no próximo dia 23 Entrem lá no link Que eu deixei lá em cima E eu vejo vocês No próximo vídeo Fui!